Oi e aí pessoal do canal faça você mesmo tudo bem com vocês aqui Jorge falando hoje pessoal a dica é para você que tem aí o Claro Flex instalado no meu aqui pessoal ficou um tempo aí sem eu fazer recarga aí aparecia aqui olha só é suspenso tá Claro Flex suspenso aqui eu tive aí bastante dificuldade para conseguir aparecer aqui esta opção aqui ó de reativar aqui meu Claro Flex Ok eu vou mostrar para vocês aí vou dar umas dicas aí de como você no seu aí estiver acontecendo isso como você resolver ok e quando você quando estiver aparecendo aqui aqui suspenso pessoal vocês tem que vir aqui ó e nesta ajuda aqui e aí vocês vão procurar aqui e no meu não vai aparecer aqui porque porque eu já consegui cancelar tá mas é possível que apareça que você passa por aqui assim a opção é voltar para preta Ok voltar para pré aí que você vai ter que fazer é ir nesta opção é como se você estivesse cancelando ali o seu Claro Flex Ok então você tem que fazer isso aí você você espera aí um tempo e logo quando você vir aqui no início você fechar o aplicativo às vezes demora até umas três horas pessoal e para vir essa opção aqui de você reativar aí seu Claro Flex e aqui vai mostrar também que foi que foi cancelado Ok ao invés de parecer suspenso vai estar cancelado a partir daqui pessoal só vocês seguir aí o procedimento de reativar aqui clica nesse botãozão aqui olha só e aí você vai escolher aqui qual a sua promoção tá ó esse desconto aqui pessoal você acaba não conseguindo mais se você já fez desconto dele uma vez você não vai ter esse desconto aqui de 20 reais tá você vai ter que pagar esse valor aqui é de 39 99 sem o desconto porque o desconto aqui é só para o primeiro primeira vez aí que você se cadastrou né aí você teve o desconto ali e aí você continua aqui olha só após você escolher aqui você escolhe aqui ó quero esse e olha aí vai pedir para você confirmar seu número ok essas mensagens aqui aparece pessoal você pode você pode tá dando ok entendi e confirma seu número aqui pessoal vai seguindo aí o procedimento depois vai pedir aí a forma de pagamento tá ok então era mais essa dica aí se você tá tendo aí esse problema aí de usuário é mais suspenso né é então você pode estar fazendo isso volta para o pré como se você estivesse cancelando aí o claro flex e após aí um tempo vai novamente liberar a opção para você é se cadastrar novamente ou você estar reativando né o claro flex beleza esse era o vídeo de hoje pessoal se gostou aí não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ativo sininho também para novas notificações aí valeu pessoal tchau tchau E aí E aí